Fala pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É, gratidão por mais um dia aqui ao lado de vocês, tá? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta, via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom pessoal? Gratidão a todos vocês por estarem aqui mais uma vez em nosso canal. Pessoal, vamos lá! O tema de hoje, atendendo pedidos, né? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Vamos saber como está o coração dessa pessoa em relação a você no momento, tá pessoal? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santa Sara Kali. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Meu nome é Igor Silva e você está no melhor canal do YouTube, canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, tá bom pessoal? Para quem escolheu opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Mas eu vou prosseguir, para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima, pessoal. O que se passa no coração dessa pessoa quando ela pensa em você, quando ela lembra de você? Vamos descobrir, né pessoal? É muito importante a gente saber. Desde já eu agradeço a todas as pessoas que estão fazendo desse canal esse grande sucesso. Mentaliza a pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Familiarios, deixe o seu nome aí, o nome da pessoa que você gosta, o nome dos seus familiares, pra corrente de orações, tá pessoal? Deixe aí nos comentários aí. Todo mundo que deixa os nomes participa das orações, pode ter certeza. Muita gente aí com os caminhos abertos. Só você lê os comentários aí. Muita gente conseguindo seus objetivos, tá? Como eu falei, eu não quero quantidade aqui, eu quero qualidade. Pessoas educadas, pessoas que sejam positivas. Quanto mais positivo você é, mais você traz benefícios pra sua vida. Eu recebi um comentário muito interessante, que eu gostaria de dividir aqui com vocês. A pessoa falou que depois que ela começou a assistir meus vídeos, a vontade de tirar a vida dela, que ela queria se suicidar, passou. Então, pra você ver a importância do que está sendo feito aqui. Muita gente não valoriza. Muita gente egoísta. Tem gente egoísta que assiste o vídeo, tá pessoal? Graças aos guias, a Deus, não são as maiorias das pessoas. Mas tem gente que só pensa em si aqui. Entendeu? Claro que a maioria não é assim. Tanto que tem gente que assiste o vídeo nem inscrito é no canal. Não tem nem capacidade de dar um like. Só vem, olha, é beneficiado e não está nem aí. Quem pensa no próximo, automaticamente ela é ajudada. Então essa pessoa me relatou que a vontade passou, o banho que eu passei ajudou, e ela está equilibrada. E de verdade, de verdade. É sinal que o meu objetivo aqui está sendo alcançado, tá bom? E eu sou grato à espiritualidade, a todos os meus guias por esse momento. Gostei muito do que eu ouvi, de verdade. Bom, vamos lá, pessoal. Pra quem escolheu a opção da Nossa Senhora de Fátima, essa santa que eu amo, que eu respeito, que eu tenho uma fé imensa, tá? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, gente, essa pessoa aqui sabe que tem que tomar algum tipo de decisão em relação a você. Quando ela pensa em você, ela pensa em tomar decisões. Ela pensa em renascimentos do amor, pensa em renascimento de oportunidades de estar juntos. Por que isso? Por que você não esquece esse ser humano? Lembrando que a opção 1 é pra quem já teve algum relacionamento com essa pessoa. Você não esquece essa pessoa porque essa pessoa e você já vivenciaram uma história em outras vidas, tá? Vocês são muito ligados, entendeu? Eu vejo que algo inesperado vai acontecer. Essa pessoa tem muito sentimento por você e a espiritualidade vai aproximar vocês de certa forma. No coração dela, essa pessoa também sabe isso, entendeu, pessoal? É uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa com amor, pensa com amizade, pensa com carinho, pensa em renovação. Ela, de novo, sai outra carta de relacionamento kármico. Independente se você sabe ler tarô ou não, a carta da justiça, a carta da temperança fala de relacionamento kármico. Eu vejo que essa pessoa, quando pensa em você, pensa com amor e com equilíbrio, tá, gente? Veja a espiritualidade aqui, o divino, tá? O divino Espírito Santo, a espiritualidade ajudando vocês. Se a pessoa tem feito orações ou tem feito pedidos, tá, relacionado a vocês. No coração dela, tá passando isso e ela fez esses pedidos aqui. Essa pessoa tem amor por você, está longe de vocês, vocês estão distantes, muitos aqui geograficamente, ou só apenas distanciado. Mas eu vejo que essa pessoa, se ela estiver com uma outra pessoa, não vive uma boa situação e vai se separar. Eu vejo ela, no momento, refletindo a vida dela, momentos de reflexão, tá? Essa pessoa passando por obstáculos e pensando demais em você. Existe amor aqui. Essa pessoa com bastante esperança de ter um relacionamento com você. Porque tem amor, vontade de formar uma família com você novamente. Essa pessoa tem a intenção de ter uma plenitude, alegria com você. O maior desejo dessa pessoa era ter um reencontro com você. Por quê? Tem apego, tá? A pessoa tem apego, tem amor, tem desejo. A pessoa não te esquece de jeito nenhum, tem ciúmes. É quase uma obsessão, porque você está muito na mente dessa pessoa. Essa pessoa aqui, através da espiritualidade também, que é uma carta espiritual, fala que muitas de vocês também estão fazendo orações, rezas, algum tipo de puxada pra essa pessoa. E você não sai do coração dessa pessoa, tá, gente? Eu vejo aqui também que vai haver um recomeço entre vocês. Pra quem acredita, coloque amém nos comentários aí. Nossa Senhora de Fátima está dizendo. Se você crer, se você tem fé, você vai ter, tá? Há gente que não tenha fé, mas quem tem fé aí você vai conseguir. Esse é o momento que você esperava, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa já faz planejamento de retornar pra sua vida. Ela está buscando uma forma de voltar pros seus caminhos, tá? É uma pessoa que ela já encontrou o equilíbrio, vejo ela se separando, vejo você tendo vitórias com essa pessoa, tá? Eu vejo aqui que você mexe com esse ser humano. Em nenhum momento você saiu do coração dessa pessoa. Pode ter acontecido o que for, tá? Mas se você está no coração dessa pessoa, na linha de pensamento, ela pensa em agir, tá? Ela pensa em te procurar. Basta ela se separar lá e ela está quase se separando. Assim que essa pessoa se separar, você vai tomar um susto quando ela aparecer na sua frente. Energia é muito forte aqui, tá, pessoal? Não é brincadeira, não. Muitos de vocês vão ter um relacionamento de novo com esse ser humano aqui. Deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta aí nos comentários, tá? Pra você participar da reza. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários também. Lembrando a vocês que é uma consulta, é uma tiragem com energia generalizada, aonde se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Não tem dinheiro pra fazer uma consulta completa? Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho, tá, pessoal? Especialidade na área amorosa. Eu sou Igor Silva, e esse é o canal Enigma do Oriente. Quem gostou da ideia da rifa, 10 reais a rifa, tá, pessoal? O prêmio é um iPhone 11 e uma consulta completa. Pra duas pessoas, né, pro primeiro, um iPhone 11, e pra segunda, uma consulta completa. É, canal Enigma do Oriente, primeiro canal de tarô a fazer rifa, hein, gente? Daqui a pouco vai ter mais canais imitando aí. O sorteio será ao vivo numa live, tá? Bom, vamos pra opção 2, a opção da Santa Sara Cali. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa em relação a você. Deixa eu dar um beijinho na Santa Sara? Ei, delícia! Minha rainha, rainha do povo cigano. Quem tá com vontade de dar beijinho aí, coloque eu nos comentários, gente. Beijar, abraçar é muito bom, né, gente? É muito gostoso, né? Viva a Santa Sara Cali! Vamos ver aqui a opção número 2. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa em relação a você? O pessoal do número 1 tá até agora emocionado, né? Esse é o canal Enigma do Oriente. Explodiu! Salve Santa Sara Cali! Como está o coração dessa pessoa em relação a você? É você aí que está aí, ó, vendo esse vídeo agora. Quero mandar alô, pessoal de Portugal. Alô, Portugal! Alô, Alemanha, França, Paraguai, Uruguai. Pessoal lá da Dinamarca também. Pessoal de Angola, pessoal da República do Congo. Como está o coração dessa pessoa referente a você? Pessoal do Japão também aí assiste o vídeo. Bom, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 2, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Bom, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Momentos favoráveis. Essa pessoa entende que o momento é esse. O momento que ela está de bem com ela, é o momento dela alcançar o objetivo dela. Qual o objetivo dela? Você tem sentimentos, é uma pessoa que pensa muito em você, tá? Existe amor, tá? Existe apego aqui. A pessoa quer trazer uma mudança, quer uma nova oportunidade com você. Aí vai vir gente no comentário, Igor, mas você fala e não acontece, não acontece com você, já aconteceu com várias pessoas. A você é uma pessoa que tem a cabeça pesada, uma energia ruim, não acontece com você. Olha quantas pessoas já aconteceram. Enquanto você não mudar o seu pensamento, ser positivo não vai acontecer. Pronto, falei. Recapitulando, pessoal. Essa pessoa vai querer voltar pra sua vida, vai chorar pelo leite derramado, vai se arrepender de ter saído dos seus caminhos e vem novidade aí, sim. No coração dela, ela vibra a vontade de ter você, tá? É uma pessoa que eu vejo ela querendo uma nova oportunidade. Duas cartas falando de nova oportunidade, Exu. Duas cartas pedindo nova oportunidade. Eu vejo aqui que não é ilusão sua. Essa pessoa gosta de você. Ela quer um relacionamento sério. No coração dela, você que ocupa. Ela pode estar com quem for, mas é você que está no coração dela. Vejo essa pessoa fazendo planejamentos, querendo tomar algum tipo de atitude. Mas é uma pessoa que está à espera do grande amor. E a pessoa acredita que pode ser você. Vejo felicidade, vejo ela te dando notícia, porque tem apego a você. Não te esquece de jeito nenhum. Igor, mas ela está com outra, ele está com outra. Exu, muda o teu pensamento. Estou dizendo que está no teu caminho. Saravá, toma conta e presta conta. Essa pessoa aqui, gente, vai querer um recomeço com você. É uma pessoa que está longe de você, mas eu vejo uma revolução rápida. Essa pessoa buscando ter confiança para poder dar um passo maior, para trazer uma transformação em relação a você. Só que essa pessoa não sabe se você vai ter a capacidade de perdoá-la por algum erro que ela tenha cometido. Se você perdoar, você terá um relacionamento sério com esse ser humano de novo. Aonde eu vejo celebrações, eu vejo a cura no coração, e com isso, vocês tendo uma resolução do problema de vocês, e com isso vindo a prosperidade amorosa, vindo uma nova etapa, vindo um amor verdadeiro, e o sentimento grande de amor que vocês têm, ele realmente tomando conta de toda a situação. É uma pessoa que não quer me tingar amor. Ela não vai me tingar seu amor também, não. Então, se você der um sinalzinho, ela vai pedir ajuda de pessoas para poder ajudar vocês a ficarem junto novamente. Ou até da espiritualidade. Mas eu vejo pessoas ajudando vocês, tá bom? Vem relacionamento aqui com esse Exu, gente. Vocês vão ficar juntos. Vai vir relacionamento. Essa pessoa não te procura aí. Ah, ele não me procura. Sim, gente. Não te procura que essa pessoa está se libertando de uma situação que essa pessoa também foi fazer besteira, foi se envolver com alguém, não está feliz, porque no coração dela tem você, tá? E essa pessoa vem querendo uma nova oportunidade com você. Assim que ela se libertar dessa pessoa, tá, pessoal? Eu vejo essa pessoa se libertando. A pessoa está muito parada, tá? Eu vejo que falta clareza para essa pessoa para ela poder tomar esse tipo de decisão. Mas ela vai aproveitar a oportunidade que vai aparecer. Eu vejo essa pessoa agindo. Ela não esquece o passado de jeito nenhum. E essa pessoa aqui, eu falo para você, ela pode estar se separando. Se ela tem alguém, ela pode já estar se separando de alguém, tá, gente? Essa pessoa quer você. Ela está tomando coragem, está buscando determinação para tomar uma posição e voltar para a sua vida. Por isso que essa pessoa procura saber tudo sobre você. Entendeu? Essa pessoa hoje está agindo com paciência e sabedoria. Vai agir devagar porque ela quer voltar para os seus caminhos. Na linha do coração, essa pessoa te quer novamente. Aí, gente, chegou um tarólogo para mim. Mas aquela carta ali fala isso, mas também fala outra coisa. Eu falei, quem está jogando? Sou eu ou você? Eu vou ouvir ele ou eu vou ouvir as minhas entidades, pessoal? Pessoal, eu não fiz cursinho, não, de tarô, entendeu? Eu escuto os meus guias. Nada contra o curso. Mas não é só curso que vai fazer você jogar tarô, baralho e cigano, não. Então, se você não tiver o axé, não tiver o envolvimento espiritual, você pode fazer 10 mil cursos, tá bom? Lembrando a vocês, tá? Da opção 2, da Santa Sara Kali. Consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Eu costumo falar, pessoal, na vida dos outros, só olhar nos olhos, tá? Independente de carta. Mas eu não sou melhor que ninguém. Só que tem gente que não tem respeito pelo próximo, entendeu? E aqui, filhinho, aqui é filho de Yansan, bebê. Não vem não que o negócio aqui gira rápido. Bom, eparrê aí, Yansan tá aqui, olha isso. Só tudo, nada é combinado. Nada é por acaso. Quero mandar um abraço aí pros meus amigos de coração, tá? Pessoal que me acompanha, que eu acompanhava aí nos shows aí. As pessoas são famosas aí, então eu não vou nem falar, mas quem tem o meu Instagram lá sabe quem são. Amo vocês de paixão aí, tá, galera? Obrigado aí pelo convite aí. E logo, logo estarei aí. Essa pessoa que eu amo tanto de paixão aí. Alô, Suel, aquele abraço, meu querido. Bom, gente, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tá? E agora eu quero falar pra vocês o seguinte. Deixe o seu nome na corrente de oração para você receber orações, tá, pessoal? Também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá? Jogamos burros, estarô e baralho cigano. Quero mandar alô pro pai Rafael lá de Presidente Prudente, casa do Axé lá. Fala, Rafael. Fala, Will. Mandou alô pro meu amigo também, William Girassol, ser humano maravilhoso que eu adoro. Dia é dia. Meu amigo, dia é dia. O dia é dia é um emissídeo. Ele cantava, ô, alô, pirão, alô. Fala, dia é dia. Fez parte da minha infância. Alô, bochecha. Aquele abraço, meu querido. Bom, pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos pra opção 3, Santa Bárbara, minha mãe em Ansan. Salve, Santa Bárbara. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa pra cá para que possamos, sim, ver como está o coraçãozinho dessa pessoa. Quem quer participar da rifa? É. Valendo um iPhone. O primeiro prêmio vai ser o iPhone 11, tá? E o segundo prêmio vai ser um sorteio. Vai ser o sorteio da... Uma consulta completa. Valor da rifa? 10 reais. Boom! Explodiu, hein? É. Quem não tem... Ai, ai. O pessoal me chama de maluco, né? Ei, o negócio é ajudar o próximo. Bom, vamos lá, pessoal. Opção 3 da nossa querida Ensan. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Quero ver imitar agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. O pessoal me imita? Então vou fazer todo mundo dar telefone agora. Imagina, os 20 canais de tarô dando no telefone. Fazendo... Ai, meu Deus do céu. Tem um canal que me imita aí, gente, que a pessoa fica... Parece o Pato Donos. Não me imita não, hein? Vou botar o nome na vacuna, hein? Ai, meu Deus do céu. É brincadeira, hein, pessoal? Vamos lá. Para quem escolheu a opção 3 da nossa querida Santa Bárbara, pessoal. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Cheio de amor. Esse amigo, essa pessoa nova aí que você conheceu, esse amigo do passado, quer se envolver com você, já te olha com olhares indiferentes, já tem uma paixão aí, tem tudo para você viver em seu relacionamento com essa pessoa aí. Vai vir momentos amorosos. Eu vejo para quem está sozinho, uma grande virada aí, você vai ficar com essa pessoa, tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa um pouco fria porque está te conhecendo, né? Mas logo, logo, vocês vão estar bem quentinhos. Pode acreditar no que o tio está dizendo aqui. Eu vejo que essa pessoa aqui, ela pensa em você demais, tá? Eu vejo que vocês têm uma afinidade, essa pessoa realmente pensa demais em você. Você está no pensamento dessa pessoa. E o desejo dessa pessoa é ter uma família com você. Eu vejo aqui que essa pessoa quer trazer uma estabilidade, quer uma chance no amor com você, tá? Essa pessoa aqui tem bons sentimentos com você. E vejo total possibilidade de vocês, sim, terem alguma coisa mais séria, tá? Bota o nome dessa pessoa na corrente de oração aí. Vejo amor, vocês celebrando amor. Eu vejo vocês se comunicando mais. Eu vejo aqui, para algumas pessoas, tá? Pode ser um triângulo amoroso, onde essa pessoa está largando alguém para ficar com você, ou ela já largou, tá? Vejo que a pessoa escolhe você aqui. Tem muito amor. Vejo comemoração. E eu vejo, realmente, o ciclo na sua vida amorosa crescendo, o relacionamento. Como eu falei, essa pessoa se libertando de alguém, se ela tiver alguém. Para quem não tem alguém, ela já está liberta. Mas eu vejo aqui essa pessoa se aventurando com você, vivendo agora. Você vivenciando uma vida com essa pessoa que você tanto quis, tá? Vejo aqui essa pessoa equilibrando a sua vida, se equilibrando com você. Eu vejo que você vai ter que fazer escolhas entre essa pessoa e uma outra, ou uma outra situação. Não quer dizer que seja uma outra pessoa. eu vejo que você vai ficar um pouco parada, sem saber o que fazer, parada ou parado, mas você não vai perder essa oportunidade. Entendeu? Alguma coisa você vai ter que sacrificar para ficar com esse amor, tá? Você vai ter que fazer uma escolha. Pode ser emprego, pode ser uma viagem, pode ser tantas coisas, aí você adapte a sua situação. Alguma escolha você vai ter que fazer. Gente, hoje eu tô virado no... Eu tô virado, hein? Eu vejo aqui... Eu vejo aqui... Realmente, você e essa pessoa podendo fazer uma viagem. Olha que delícia. Eu vejo você espaceando. Aí vai vir gente, mas tá em pandemia! Não interessa, pode tá em pandemia, mas falei em viagem, não falei de pandemia? Você pode viajar sim. Eu viajo, eu entro no meu carro, meto o pé, gente. Cada dia eu tô em um lugar, adoro. Sábado e domingo ninguém me acha. Vamos que vamos, hein? Eu vejo essa pessoa vindo reparar, fazendo uma reparação na sua vida, consertando esse coraçãozinho aí que já não tava acreditando mais em ninguém. E com isso, o equilíbrio chegando na sua vida. Epa, rei, minha mãe, ação. Salve, Santa Bárbara! Se você não gostou dessa tiragem, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Deixe o seu nome aí no corrente de orações, tá? Quem quiser participar da rifa, mais detalhes no WhatsApp, tá bom, pessoal? Eu tô elaborando essa rifa, vou ver como vai fazer, mas eu quero dar um iPhone 11 pro primeiro colocado, primeiro sorteado, e um segundo sorteado numa consulta particular completa, tá bom? Eu vou ver como eu vou fazer e mais detalhes nos próximos vídeos. O valor vai ser 10 reais pra todo mundo participar do canal aí. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Viva Nossa Senhora Aparecida, pessoal! Opção 4, Nossa Senhora Aparecida, quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários, tá? Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, traz a energia desse ser humano pra cá. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu a opção da Nossa Senhora Aparecida, quem é devota da Nossa Senhora aí? Coloque nos comentários. Pra você que escolheu a opção 4 da Nossa Senhora Aparecida, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Pessoal, essa pessoa hoje, sabe, ela realmente está buscando possibilidade de ter um relacionamento novo. Ela tem que fazer uma escolha entre dois amores. Essa pessoa que você pensou, ela pode ter alguém, tá? Ou ter alguém também aí que você não saiba, essa pessoa vai ter que escolher entre você e uma outra pessoa. Mas eu vejo essa pessoa escolhendo por você, porque já tem sentimentos, tá? Eu vejo que essa pessoa vai se permitir a mudar o que tem que ser mudado pra realmente assumir o compromisso com você. Essa amizade colorida que vocês têm vai virar algo sério. Essa pessoa já tem sentimentos por você, você já está no emocional dela, ela pensa demais em você. Essa pessoa não está bem na forma que está, por isso que ela necessita de uma mudança e você faz parte dessa mudança, por isso eu vejo ela se envolvendo com essa forte atração, permitindo essa paixão acontecer, tá? Essa pessoa gosta muito de estar com você, porque você traz novidades pro caminho dela. Eu vejo aqui segurança e estabilidade afetiva no relacionamento de vocês, uma harmonia chegando ainda mais dentro de vocês aí, tá? e bons momentos vindo. Se você ainda não ficou com essa pessoa, você vai ficar logo. Se você já ficou, essa pessoa vai ficar com você e vai permanecer com você e vai ter algo mais sério. Essa pessoa realmente gosta da atenção que você dá pra ela, da forma que você se dedica e da sua amizade. Essa pessoa tem sentimento compartilhado com você. O que você sente, ela sente. Vejo vocês tendo uma grande mudança de uma situação que estava parada pra uma situação agora que vai ter movimento. Já tem desejos, já tem apego, quem está solteira não está que essa pessoa vai ficar. Eu vejo relacionamento sério entre vocês. Início de um relacionamento com a carta do mago. Essa pessoa entende que você tem todas as qualidades que ela sempre quis numa pessoa. Aqui é relacionamento sério. Quem escolheu a opção 4, parabéns. deixe o seu comentário pra corrente de orações aí. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Se quiser participar da rifa, coloque nos comentários chegando a 100 comentários com a hashtag sorteio enigma do oriente. Eu vou fazer essa rifa sim, tá? É uma forma de ajudar vocês que sempre estão aqui em nosso canal. Um beijo pra todo mundo e gratidão! e gratidão!